Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês ignorem o meu guarda-roupa aberto ali, mas eu tô com preguiça de ir lá fechar. O que está começando hoje? Mais um story vlog, como se tivesse algum outro vídeo no canal, né? Enfim, gente, eu preciso hoje, dia quinta-feira, dia 17 de março, e eu preciso muito terminar um trabalho. Que é o seguinte, aqui no intercâmbio eu tô fazendo três matérias, Entertainment Law, Environmental Law e International Law. Entertainment Law, eu resolvi, a professora nos deu a opção de fazer três coisas. Ou a gente fazia só uma prova, valendo 100% da nota, ou a gente fazia só um trabalho, valendo 100% da nota, e aí seria um major paper. Ou a gente dividia a nota, 70% a prova e 30% um trabalho, que aí seria um minor paper. Como eu tava com muito medo de fazer prova, e até o momento eu não sabia que minhas provas iam ser online, porque eu descobri essa semana que minhas provas vão ser online, eu tava com muito medo das provas e tudo mais, eu falei, bom, vou escolher o trabalho, porque pelo menos eu tenho mais tempo pra fazer, eu consigo pesquisar na internet, sabe, é um negócio mais tranquilo. Então eu escolhi fazer o major paper somente. Então toda a minha nota vai ser baseada no meu major paper. Qual que é a diferença de um major paper pra um minor paper? O major paper é maior, basicamente. É basicamente isso, então o meu trabalho tem que ter no mínimo 7.500 palavras, e no máximo 12.000 palavras. Um minor paper teria que ter no mínimo 4.000 e no máximo 7.500. Então essa é a diferença. Eu preciso fazer esse major paper de Entertainment Law. Eu já comecei, tipo, falta 1.300 palavras só pra eu chegar no mínimo. E eu preciso finalizar ele. Pode ser que na hora que eu vá revisar, eu vá aumentando coisas e tudo mais, mas eu preciso finalizar pelo menos o, tipo, o grosso dele, sabe? Tipo, tudo que eu tenho que escrever, tem que estar ali já. Depois se eu quiser acrescentar alguma informação, ok. Mas tudo que eu preciso colocar no meu trabalho já vai estar ali. Eu tenho que entregar ele até o dia 5 de abril. E hoje é dia 17 de março. Enfim. E aí eu preciso começar outro trabalho, que é um minor paper, que é de Environmental Law. Enfim. Eu preciso terminar isso. E eu preciso finalizar isso hoje, porque eu não aguento mais. Então eu resolvi fazer um study vlog, porque assim, eu consigo me obrigar a estudar, porque eu tô numa vibe nessa semana muito procrastinadora. Tô procrastinando demais. Eu não sei o que tá acontecendo. Realmente não sei o que tá acontecendo. E eu só quero ficar lendo. Esse mês eu li três livros já. Enfim. E, sei lá, tipo assim, eu sou muito adepta a gente descansar sempre. Se a gente tá com a cabeça muito, muito cansada, a gente descansar é sempre bom. Tanto é que ontem eu resolvi descansar. Ontem eu não tinha aula. Eu tava me sentindo muito cansada. Eu falei, não, então eu vou tirar um dia e eu vou descansar. Mas, é descansar, né? Não é desistir. Então, esse descanso não pode virar rotina. E eu, além de ser adepta a descansar, eu sou adepta ao fato de que a gente não precisa de inspiração pra estudar. Muitas vezes a gente estuda porque tem que estudar. Se a gente for ficar dependendo de inspiração, infelizmente a gente não vai pra frente. Porque não é sempre que a gente vai ter inspiração. Então é isso. Vou usar dos artifícios que tenho para me ajudar a estudar. Que é fazer o estereo vlog pra vocês. Vocês têm conteúdo. Eu estudo. Eu faço o que eu tenho que fazer. E é isso aí. Quase cinco minutos já de introdução. Bora começar esse vídeo. Bom, pessoal. Então agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Que eu vou falar pra vocês cinco passos pra ter uma boa noite de estudo. Fonte, vozes da minha cabeça. Não necessariamente precisa ser uma noite de estudos, tá? Pode ser uma manhã, pode ser uma tarde. Mas é o momento que você realmente precisa focar. E essas são as dicas que eu faço. Então a primeira dica é relaxar. E aí, gente. Isso é completamente pessoal, tá? Eu como eu resolvi relaxar. Eu resolvi tomar um banho quentinho. Eu apago a luz, assim. Deixo só a luz do espelho acesa pra ficar mais escurinho o banho. Tomar um banho quentinho sempre me relaxa. Segundo passo é ficar confortável. Então eu sempre coloco uma roupa que vai me deixar confortável. Geralmente um moletom, uma calça de pijama. Alguma coisa bem confortável. Odeio estudar com roupa desconfortável. Terceiro passo é organizar o seu ambiente de estudo. Gente, pra você ter uma boa noite de estudos, um bom tempo de estudos, você tem que estar com o seu ambiente organizado. Porque se você tiver com o ambiente bagunçado, vai levar tempo pra até você conseguir pegar as suas coisas. Se achar no meio da sua bagunça. Você vai até se distrair com outras coisas. Ah, vai ver que tem um livro em cima da sua mesa. E aí vai se distrair com o título do livro. E vai ser um caos. Então assim, sempre organiza a sua mesa de estudos. Deixa tudo que você vai precisar ali. E deixa somente o que você vai precisar. Quarto passo, não esqueça de se hidratar. Gente, deixa sempre uma aguinha ali do lado. Isso é muito bom na hora dos estudos, tá? Te ajuda a focar. Você não estar hidratado. Você pode ficar com medo de cabeça. Pode, enfim, ficar meio ruim. Então sempre deixa uma aguinha ali do lado. Na sua mesa. Pra você ir tomando enquanto estuda. E o quinto passo é você deixar o seu ambiente aconchegante. E aí, gente? Vai de pessoa pra pessoa. Eu gosto muito de colocar uma velinha acesa. Né? Essas velinhas, elas têm aroma. Então fica bem gostoso. Fica com um cheirinho gostoso. E também deixa o ambiente aconchegante assim. Eu acho que fica bonito esteticamente, sabe? Sei lá. Eu gosto bastante. Então sempre acendo uma velinha. E acho que me ajuda. Não sei porquê. E aí eu comecei a ler o artigo que eu tinha que ler. Eu tava terminando o meu trabalho. O meu trabalho, gente, pra quem não sabe. Eu estou fazendo um trabalho sobre o caso da Taylor Swift. Todo o problema de direitos autorais das músicas dela. Que ficou com a gravadora antiga. Que ela não conseguiu. E aí agora ela tá tendo que gravar tudo de novo. Pra poder ser dela. Fazendo um resumo, basicamente, da ópera. A gente tem um negócio chamado Masters. E um negócio chamado Composições. E a Taylor Swift, basicamente, ela tinha o direito sobre as composições das músicas dela. Mas ela não tinha direito sobre os Masters. Os Masters são as músicas gravadas. As músicas prontas. Com todos os efeitos. E instrumentos. E tudo mais. É a gravação mesmo. E as composições era aquilo que ela criou mesmo. Então, quem tinha direito aos Masters dela era a gravadora antiga. Que, enfim, vendeu os Masters dela pra outra pessoa. E é por isso que ela não tem o direito a esses Masters. Mas o que ela pode fazer é pegar as composições que já são de direito dela. E criar outros Masters. Que é o que ela tá fazendo. Então, é por isso que a Taylor Swift tá regravando as músicas dela. E o meu trabalho tá sendo sobre isso. Então, aí eu tava lendo os artigos que eu precisava. Tava querendo falar um pouquinho sobre a história do copyright, no geral, né? Que é dos direitos autorais. Mais focado nos Estados Unidos. Porque o caso se passa nos Estados Unidos. Então, eu tava lendo pra poder ver o que eu ia colocar no meu trabalho. O que seria interessante e o que não seria interessante. O que seria interessante e o que seria interessante. O que seria interessante e o que seria interessante. E aí, depois eu comecei já a escrever mesmo. E começar a montar o meu trabalho. Eu tinha, se não me engano, que escrever mil e trezentas palavras. Alguma coisa assim. O meu trabalho, por ele ser um major paper. Eu escolhi fazer um major paper. Que é um trabalho maior e tudo mais. E vai valer 100% da minha nota. Ao invés de fazer prova e tudo mais. Por ele ser um major paper. Ele tem que ter no mínimo sete mil e quinhentas palavras. Como eu já disse pra vocês. Então, faltava mil e trezentas, mais ou menos. E eu precisava acabar isso. Porque eu não aguentava mais, sabe? Você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você ainda tem coisa pra fazer. Ai, é muito ruim. Então, eu já queria finalizar isso. E no final das contas, era um tema que eu tava gostando bastante de pesquisar. Gostando bastante de falar. Porque é um tema, assim. Que apesar de estar inserido no mundo jurídico e tudo mais. E poder ser tema de um trabalho meu. É um tema também que tá no mundo aí das fofocas. Das celebridades. Das celebridades no mundo da internet. Então, assim, foi um tema bem legal. De pesquisar mais sobre. Eu não tinha entendido tudo sobre o caso. Só vendo coisas pela internet. Então, foi legal pesquisar mais sobre. Entender mais sobre o caso. Tchau, tchau. 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 Faltam menos de 400 palavras pra eu bater o mínimo de palavras que tem que ter no meu trabalho. Depois que eu passar o mínimo, pode ter mais? Sim, quero que tenha mais, mas aí eu vou ficar mais tranquila, porque aí depois disso é lucro, entendeu? Então... Meu Deus. Tô conseguindo fazer, tô conseguindo. Foco. 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 É justamente isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esquece deixar seu like no vídeo para mostrar para o YouTube que você gosta do meu conteúdo dessa forma fazer com que ele te entregue os meus vídeos e caso você seja novo por aqui seja muito bem-vindo muito bem-vindo não esquece de se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma